Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Se vocês me permitem tirar o inicinho do vídeo pra desejar feliz aniversário pra minha mãe, eu ficaria muito grato. Hoje é aniversário da dona Jaqueline. Espero que seja um grande dia com a comemoração do aniversário da minha mãe, mas teremos live. Almoçarei com ela depois, a gente vai fazer a live do jogo e, se Deus quiser, com bom resultado pro nosso furacão. Então, por que aquilo, né? Hoje contra o Palmeiras, um Palmeiras já eliminado das Copas, um Palmeiras sedento pra conseguir essa liderança do Campeonato Brasileiro, já teve vitória do Botafogo ontem, então, no final das contas, o Palmeiras, querendo ou não, vem pressionado. O Flamengo contra o Corinthians também muito fragilizado, então a necessidade de vitória do Palmeiras, ela também é muito grande, mas do Atlético também. Lembrando que é aquilo. Eu acho que hoje não é nenhum exagero falar que o Atlético está brigando contra o rebaixamento. Pela fragilidade defensiva do nosso time, pela força que esse time não demonstra nos momentos mais decisivos do jogo, são, assim, vários casos e casos em sequência. A última semana foi extremamente traumatizante. É um time que passa a atacar melhor, é um time que passa a jogar melhor. Eu acho que tem mais desempenho do que, basicamente, todos os times atrás dele, mas na hora de enfiar a faca e girar. É realmente um Atlético muito fragilizado, então não tem como não dizer que o Atlético entrou nesse cenário de luta contra o rebaixamento. Mas é um cenário que, dependendo dessa sequência, que é uma sequência muito difícil, e acho que é uma sequência que pode fazer, sim, o torcedor do Atlético desanimar, mas é uma sequência que pode tirar a gente lá de baixo. Vamos ouvir quem a nossa querida KTO considera favorita ou não para o jogo de hoje? É, a resposta é meio óbvia, né? Até a KTO bota o Palmeiras como favorito, até porque eu acho que o Palmeiras é realmente favorito. Mas quem quiser apostar no furacão é só ir lá no site da KTO, que a odd do Atlético está 2.80, uma odd muito boa. Seu dinheiro é multiplicado quase por três vezes, o valor realmente bem expressivo. Beleza, rapaziada? Então sempre lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Se você puder dar uma moral para quem nos dá moral, vai lá na KTO, se inscreve, ainda usa o nosso código. Vamos lá, falar um pouquinho do jogo de maneira mais coletiva. É um jogo que assusta, tá? O torcedor do Atlético que está desanimado, desamparado, assustado, apavorado com o jogo, ele tem razão por essa necessidade do Palmeiras de pontuar, por um Palmeiras que vem de um jogo de muita solidez ofensiva contra o Cuiabá, ganhando de 5 a 0, pelos talentos que o Palmeiras tem, principalmente o Estevam, e volto a dizer, pela inconstância emocional e defensiva que o Atlético tem hoje. Mas a questão não é, ah, o jogo é difícil. Isso todo mundo sabe. A questão é, o que o Atlético pode fazer para que ele consiga competir contra um Palmeiras claramente favorito? E acho que o primeiro passo é jogar em bloco baixo. A gente sabe que é um Atlético com muita dificuldade de controlar transições, mas é mais do que isso. É um Atlético que vai precisar controlar as transições, e um Atlético que vai precisar oferecer pouco espaço para esses avanços do Palmeiras, para esses ataques do Palmeiras, seja um ataque mais posicional ou um ataque em transição. Então, o Atlético de bloco baixo não é nenhuma garantia. Mas o Atlético de bloco baixo é menos exposto, oferece menos corridas ao Palmeiras, oferece menos momentos de vulnerabilidade da defesa, e eu acho que a partir dali, o Atlético encontrando um jeito de marcar, talvez seja uma maneira que, se fechando e tentando sair em contra-ataque, tentando ter alternativas de saída, não simplesmente chutar a bola para frente e rezar. Eu acho que pode ser uma estratégia muito legal, porque eu volto a dizer para vocês, é um Atlético que tem jogadores para esse jogo de transição, é um Atlético, se a gente parar para ver os momentos que optou por esse jogo de transição, tenho certeza que o aproveitamento é muito maior. Tem uma pergunta em um podcast que eu gosto muito, que é o The Pitch Invaders, do pessoal da Futuri, que o Eduardo, Eduardo Dias, CEO do Futuri, ele sempre pergunta para o treinador em questão quando vai lá, costuma entrevistar muitos treinadores, contexto ou ideia? E eu acho que o Varine, ele não pode cair no erro da ideia dele sobrepor o contexto. O Varine, ele trouxe um impacto que nenhum outro técnico trouxe para o time na temporada. Em questão de jogo coletivo, em questão de jogo com bola, em questão de capacidade de se conectar, é um time. O Atlético, finalmente, é um time. Só que o Atlético, ele não pode ser um time com bola, e um time tão vulnerável sem bola. E eu volto a dizer, eu não acho que o Varine seja responsável pelos erros defensivos do Atlético. Mas o Varine, ele precisa dar algum jeito de estancar essa sangria. É um jogo que o Atlético precisa ser mais mal intencionado também, sabe? E não para machucar os jogadores do Palmeiras, não para agredir os jogadores do Palmeiras, mas para ter um pouquinho mais de malícia. Malícia, principalmente, na hora de atacar. Malícia, principalmente, na hora de sufocar os caras. O Atlético, ele parece ainda ser um time muito bonzinho. E eu sei que é uma narrativa que diz muito pouco, mas, cara, é tentar chutar mais, é tentar marcar mais agressivo, é tentar, porra, viver o jogo 90 minutos, sem baixar ritmo, pô, a perna cansou. Cara, vai até o final. Vai ter agora 10 dias sem jogo. Se ganhar do Palmeiras, ninguém vai ficar incomodado de dar 2, 3 dias de folga. É um respiro que o Atlético precisa no Campeonato Brasileiro. E nesse aspecto de Atlético bonzinho, a gente está vendo só os pontos irem embora, né? Nesse aspecto de Atlético bonzinho, a gente só está vendo, ó, os pontos voarem. O Atlético, ele precisa ser mais... Precisa ser mais desagradável. Precisa ser mais chato jogar contra o Atlético. Acho que é muito tranquilo jogar contra o Atlético. Quando o Atlético perde, quando o Atlético ganha, é tudo muito de boa. Precisa ser mais... Sabe? Falando um pouquinho da escalação agora. A gente vai com o Mikael no gol, né? O Mikael, ele assume o lugar do Léo. É importante dizer que o Léo Link não está sendo deixado no banco de reservas por uma questão técnica. O Léo Link está sendo barrado. Ou não vai ser titular. Não está sendo barrado, né? Não vai ser titular por uma questão médica. O Léo Link teve uma concussão depois do choque com o Eric no último jogo. Para você levar em consideração, assim, que logo depois a gente toma dois gols. Não sei se tem 100% a ver, mas é um cuidado que o Atlético precisa ter, pelo menos nesse jogo contra o Palmeiras com o Léo Link. E é uma questão tática e técnica, enfim. É ideal para o momento, né? Porque no final das contas a gente já estava querendo que o Mikael assumisse o lugar do Léo e agora é rezar para um grande jogo do Mikael. O Martins Varin ainda não definiu a escalação, tá? Então não sei nem se vai titular, se vai time misto, mas algumas questões. Por exemplo, o Thiago Heleno. O Thiago Heleno não está à disposição. O Thiago Heleno também é desfalque para o Atlético. E a grande pergunta é, algum dos zagueiros titulares hoje é desfalque ou só é ausência, né? Porque mais um jogo que o Thiago não consegue bem no jogo lá contra o Vasco em São Januário. Então, assim, ao mesmo tempo que eu considero que é o nosso melhor zagueiro, é um zagueiro que também falha, eu tentei apurar se Beleza ou Marcão poderiam ser peças que o Atlético poderia contar nesse momento e parece que nem Beleza e nem Marcão são peças que o Atlético vai optar utilizar nesse momento. É uma avaliação que precisam ter um campeonato paranaense ali. Então é trago a marra, mais um jogo. Torcer para o Gamarra ir bem. Torcer para o Gamarra dar alguma esperança de mudança em um setor tão fragilizado porque é realmente difícil a gente estar nesse cenário de zagueiro sim, zagueiro sim, falha. Meio campo, cara. Qual é a questão do meio campo? Nós vamos ter o Fernandinho novamente. Vamos ver se o Gabriel fica. Eu optaria pela entrada do João Cruz. Acho que o João sempre quando começam os jogos começa bem. O meio campo do Palmeiras também é um meio campo de qualidade. É um meio campo muito físico, né, cara? Eu tenho alguma preocupação em relação ao meio campo do Palmeiras porque se você for parar para pensar, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga, é um meio campo que se você comparar com o Christians, a pele e João, cara, fisicamente, engole. Acho que de talento não, mas fisicamente o meio campo do Palmeiras tem muitas possibilidades ali, sabe? Então, é um cenário até para a gente tomar cuidado o quanto a gente vai se expor, porque perder a bola no meio campo pode se tornar algo muito simples para o Palmeiras roubar a bola da gente e acelerar. E na frente, cara, eu entraria com o Julimar. Vou te dizer, seja pelo lado esquerdo, seja como centroavante, eu acho que ter perspectivas novas nesse momento do trabalho do Varini é importante. Acho que até agora ele utilizou bem mal o Julimar. Se tem uma das críticas mais pertinentes que eu acredito em relação ao trabalho do Varini é o fato dele usar o time sempre assim, de uma maneira que o Julimar parece não ter espaço. E o Julimar é uma peça que merece espaço. O Julimar é uma peça que merece a oportunidade. Ele merece ter essa minutagem. E volto a dizer, assim, o Julimar, enquanto esteve em campo, se justificou e vinha sendo nosso principal jogador. Não dá para entender tantos minutos para o Canóbio e menos minutos para o Julimar. Eu acho que nesse sentido o Varini erra muito. Acho que é isso, rapaziada. Vamos rezar. Hoje vai ser um dia de reza. A gente vai estar fazendo live. A gente vai estar acompanhando mais um jogo. E eu acho que agora não tem como negar. É um cenário que a gente está brigando pelo rebaixamento. Beleza? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.